A ABA é a Associação Brasileira de Advogados e a função, a missão da ABA é trazer, empoderar os advogados e também dar a eles a oportunidade de serem especialistas, de mostrarem suas expertise. A ABA promove eventos, convenções, congressos e ele dá a oportunidade àqueles associados, àquelas pessoas que são seus membros ali, a estarem apresentando seu trabalho.